Minecraft, mas eu não posso tocar na cor verde E o meu objetivo vai ser conseguir uma espada de ferro E olha aqui, ali já tem um portal do Nether abandonado O item verde aqui, cuidado Pega isso, bota ali, bota ali, vamos lá Eita, eita, eita Uau, meu Deus Agora, vamos pegar essa terrinha Vamos pegar madeira Pra gente construir espada de ferro Vou fazer uma mesa de trabalho Vou fazer ferro E uma espada de ferro E uma espada de ferro